Este monstro está sendo procurado, e a pessoa que conseguir capturar o Homem da Janela vai levar uma recompensa de 5 mil reais. O Homem da Janela sempre consegue invadir o nosso mundo às 3 horas da madrugada, e agora é 1 hora da tarde. E eu tenho exatamente 14 horas pra poder conseguir ficar bem forte e conseguir derrotá-lo. Uma vez, eu vi o Homem da Janela, e ele é um monstro muito forte. Não acredito. É sério que você vai pegar o Homem da Janela? É claro que eu vou conseguir pegar ele. Que piada. Faz compositas, porque você nem ferramenta tem. Ah, mas isso não é problema. Eu consigo dar um jeito. Tenho 14 horas pra poder conseguir encontrar as melhores ferramentas do mundo, então vai dar certo. E com a recompensa, eu vou ter muito dinheiro. Os villagers não estão acreditando em mim. Eles acham que eu não vou conseguir. Eu vou pegar aqui a minha mochila, porque dentro dela tem os meus itens de acampamento. Tem tudo que eu preciso. Tem madeira, tem foinalha, tem comida, tem uma cabana, e também tem tochas, que é muito importante durante a noite. Até porque o Homem da Janela vai aparecer às 3 horas da madrugada, então eu preciso de iluminação. Vou usar aqui a minha mochila, e eu já estou pronta pra explorar. Estou saindo. Vocês vão ver só. Eu vou conseguir derrotar o Homem da Janela. Ah, duvido. Vai lá. Quero só ver. Eu vou conseguir sim. E eu vou provar pra todos vocês que estão duvidando de mim. Ai, eu tô com medo. Eu sou muito fraca. Meus itens são de ferro. Preciso conseguir ferramentas boas até às 3 horas da madrugada. Tá todo mundo procurando por ele. Se eu conseguir essa recompensa, eu vou poder ter uma vida muito melhor aqui no mundo. Finalmente, eu consegui encontrar uma vila. Com certeza, aqui deve ter minérios, ou algum diamante, ou alguma ferramenta bem legal que eu possa pegar pra mim. Desse jeito, eu vou conseguir derrotar o Homem da Janela. Ah, eu tô ficando com fome. Isso não é bom. Ainda bem que eu trouxe comida aqui junto comigo. Eu trouxe aqui um bolinho e também trouxe um pão. Vou comer, né, porque senão eu vou acabar morrendo. Me ajuda, me ajuda. Oi, oi. Tá pedindo ajuda? O que aconteceu? O cachorinho do meu filho ficou preso em cima da árvore. Papai, pede pra ela pegar o meu cachorro, por favor. Ah, vocês querem que eu pegue ele? Nossa, pessoal, só que eu não tô com muito tempo, não. Não, eu tô em busca do Homem da Janela. Preciso conseguir derrotar ele. O Homem da Janela? Sim, ele mesmo. Se você conseguir pegar o cachorrinho do meu filho, eu te dou uma coisa que vai lhe ajudar muito. Ah, isso é interessante. Tudo bem, eu vou descer ele pra vocês. Pronto, Doguinho. Já pode descer agora, você tá seguro. Olha lá, ele já tá aqui no chão, ele já desceu. Ai, que bonitinho. Muito obrigado, moça. E como prometido, aqui está a sua recompensa. Obrigado por ter ajudado o meu filho. Ah, de nada. Com certeza isso daqui vai ajudar muito. Muito obrigado, pessoal. Agora eu preciso ir, não tenho muito tempo. Tchau, até logo. Eu não tô nem acreditando que aquele moço me deu uma picareta varíntia. Só porque eu consegui pegar o cachorrinho que tava na árvore. Nossa, que legal. Mas agora eu ainda preciso de itens melhores. Só a picareta não vai dar conta de conseguir pegar o Homem da Janela. Ah, e essa não, já são 6 horas da tarde. O sol já tá se pondo. Eu só tenho a picareta. Minha comida tá acabando. E agora, o que eu vou fazer? 6 horas depois. Ah, e agora, o que eu vou fazer? Tô com fome, não tenho ferramentas boas, não tenho itens legais. Tô começando a achar que os villagers estavam... Ei, garotinha. Oi, tá me chamando? Ei, garota, garota, garota. Olá. Nossa, você é um pirata. Que legal. É claro que eu sou um pirata. Olha o meu navio. Nossa, mas... Por que você tá aqui? O que aconteceu? Eu preciso da sua ajuda. Ah, moço, desculpa. Eu não posso te ajudar. Eu tô ocupada. Eu preciso conseguir derrotar o Homem da Janela. E eu tô em busca de itens. Já tá anoitecendo. Eu tô com muita pressa. Me desculpa. Calma, calma, calma. Eu prometo que eu te ajudo se você me ajudar. Mas como que você vai me ajudar? Eu tenho uma ferramenta muito poderosa que vai te ajudar a derrotá-lo. É sério? Sim. Tá bom. Eu quero muito essa ferramenta. Eu preciso de itens. O que você quer que eu faça pra você? É o seguinte. Eu estou preso nos mares. Como assim? Não tô entendendo. É que quando eu era bem pequenininho, uma bruxa me enfeitiçou. É sério? O que ela fez com você? Depois de tantos anos até hoje, eu não posso pisar na grama. Ah, você não pode pisar aqui onde eu tô? Não, eu não posso, porque senão eu posso morrer. Eu só posso encostar na madeira do meu navio e na água do mar. Ah, entendi. Nossa, que triste, mas o que eu tenho que fazer pra te ajudar então? Acontece que eu e a tripulação estão passando fome. É sério? Vocês estão com fome? Quanto tempo que vocês não comem? Há mais de uma semana. Nossa, tudo isso? Se eu fico quatro horas sem comer, eu já tô passando mal de fome. Minha barriga dói. É, pois é. Imagine a nossa. Eu preciso que você pegue comida pra gente. O máximo que você conseguir. Ah, combinado então. Eu vou lá, trago comida pra vocês e em troca você me dá essa ferramenta. Combinado? Ah, combinado, garota. Esse pirata apareceu na hora certa. Eu preciso muito de ferramenta. Além da picareta que eu já tenho. Eu vou pegar comida pra ele e em troca ele vai me ajudar. A coisa mais fácil de pegar aqui vai ser peixes. Então eu vou pescar um pouco. Então eu também vou pegar comida pra mim. Nossa, eu já tô anoitecendo. Eu vou ficar sem tempo e eu vou ter que pegar muito peixe. Não vem nenhum. Ai, por favor. Um peixinho pelo menos. Dois mil anos depois. Ai, essa não. Eu não peguei nenhum peixe até agora. Ai, o homem da janela vai acabar comigo. Vai ser eu contra ele. Ai, ai, ai. Veio mais um. Veio o peixe. Consegui. Consegui o primeiro. Agora só faltam uns 20 milhões. Uma eternidade depois. Aqui, pirata. Consegui bastante peixe pra você e pra sua tripulação. E claro, também peguei pra mim, né? Porque eu tava morrendo de fome. Muito obrigada pela ajuda. Vou lhe dar isso em troca. Uau! É uma espada varíntia. Agora sim. Se eu der um ataque no homem da janela, ele vai ser derrotado pra sempre. Muito obrigada, pirata. Você me ajudou demais. Ae, consegui. Agora eu só preciso chegar na casa dele. Mas como eu vou saber onde que é a casa do homem da janela? Olha isso. Essa espada é muito da hora. Já é meia noite e tá cheio de monstros em volta de mim. Eu não sei se eu vou conseguir encontrar o homem da janela. Nem sei se eu vou conseguir voltar pra minha casa. Que barulho foi esse? Socorro, socorro. Tem alguém pedindo socorro. Tá vindo de lá. Socorro, me ajuda. Ai, essa não. Mais uma pessoa precisando de ajuda. Eu preciso dar um jeito de encontrar o homem da janela. Ai, é ali. Me ajuda, me ajuda. Já vai. Meu Deus, coitado. Ele tá... Ele tá... A casa dele tá sendo atacada. Calma, moço. Eu vou te proteger. Fica tranquilo. Ai, tem um lobisomem aqui. Aqui. Pronto. Pronto. Essa foi por pouco. Muito obrigada. Você salvou minha vida. Ah, de nada. Nossa, você tá todo machucado. Sim. Eu quase morri, acredita? Olha, acho bom você entrar pra dentro da sua casa e não ficar aqui fora. Dentro da minha casa tá cheio de monstros lá dentro. Hã? Mô... Ah... Ai, meu Deus. Tá bom. Fica tranquilo. Eu vou derrotar ele. Derrotei eles. Vem, já pode entrar. Precisamos iluminar a sua casa. Não tem nenhuma iluminação. É por isso que tá dando um monstro aqui dentro. Você sabe onde mora o homem da janela? Eu preciso muito conseguir encontrar ele. Como você me ajudou? Então eu vou te ajudar também. Jura? Com o que você pode me ajudar? Dentro do meu baú tem a localização do homem da janela. É sério? Sim, sim. É isso daqui? Sim, pode pegar pra você. Ah, também pode pegar o capacete avarite. Capacete? É o capacete. Ele vai te dar visão noturna. Que legal. Agora você vai conseguir enxergar muito melhor a noite. Muito obrigada, mas... Ah... Como que eu vou usar isso daqui? Assim que você ativar, o mapa vai aparecer. Nossa, é verdade! O homem da janela está no ponto verde. Sim, eu estou vendo aqui. E nós estamos no ponto roxo. Ah, eu tô aqui. Eu tô muito longe dele. Exatamente. Ele vai aparecer às três horas da madrugada. Você ainda tem tempo de conseguir chegar lá. Ai, moço, muito obrigada. Agora sim, eu tenho tudo que eu preciso pra conseguir derrotar ele. Eu espero que você fique bem. Obrigado pela ajuda. Nossa, olha só pra isso. A localização está pra lá. Eu nem consigo acreditar que agora eu vou conseguir encontrar ele. E eu vou provar pra todos os villagers que duvidaram de mim que sim, eu consigo derrotar o homem da janela. Falta muito pouco. Eu estou quase chegando. Eu acho que é aqui. Ah, não acredito. Eu consegui chegar. Hã? Que que é isso? É uma casa dentro da árvore. Ah, então quer dizer que é aqui onde ele se esconde. Olha só quantos vidros. Realmente parece ser a casa do homem da janela. O homem da janela aparece às três horas da madrugada. E agora são duas e cinquenta. Dá tempo de eu entrar dentro da casa dele e espionar. Eu vou entrar. Só que eu vou ser bem rápida porque vai que ele aparece. Vou tampar aqui e... Nossa, que estranho. Eu tenho muito vidro de janela aqui. Que isso? Hã? Mas que casa que é essa? Que bizarro. Tem um buraco aqui. O que será que deve ter lá embaixo? Tive uma ideia. Eu vou me esconder lá embaixo. Desse jeito o homem da janela não vai saber que eu estou dentro da casa dele. Sim, esse vai ser o plano. O que que tem aqui dentro? Nossa, que isso? Ele tem um monte de espinhos para conseguir fazer as vítimas e conseguir capturar todo mundo. Eu vou usar a armadilha dele contra ele mesmo. Vou colocar bem aqui na frente da casa dele. E vai ser desse jeito que eu vou conseguir derrotar ele. Ele vai pisar aqui e ele vai tomar muito dano. E por fim, eu vou finalizar conseguindo derrotar ele com a espada avarídea. Três horas da madrugada. Chegou o momento. Eu vou me esconder. Ele vai aparecer aqui. Aqui, tampa. Ai, que problema. Ai, o que que é isso? O que que é isso? Ai, meu Deus. Eu não sei se aqui foi um bom esconderijo. Mas eu vou ficar aqui escondida. Eu tô com medo. Olha só. Eu entrei bem no lugar onde ele traz as vítimas dele. Eu tô escutando um barulho lá em cima. Eu acho que é ele. E não demorou muito pro homem da janela chegar na casa. Que cheiro é esse? Tem alguém dentro da minha casa? Deve ser algum pestinha. Ai, eu vou ficar bravo demais. Ai, eu tô escutando. Ele tá desconfiando. Ele sabe que eu tô aqui. Ele sentiu o meu cheiro. Eu sabia que tinha que ter tomado banho antes de sair de casa. Como ele tá bem em cima da minha cabeça, eu não vou conseguir sair pelo alçapão. Mas eu vou fazer um buraco, tipo uma passagem secreta, até o lado de fora da casa. Cheguei. Aqui. Pronto. Deixa eu ver onde eu vim parar. Vem cá, seu bobão. Tomara que funcione. Não, essa não. Ele conseguiu passar. E não levou nenhum dano. Que isso? Ele passou por cima de todas as trepes. Passa por cima da trepe. Cadê ele? Ele desapareceu. Ali, ali. Vem, vem. Isso, 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 isso. Ai, ai. Essa não. Ele vai conseguir me derrotar. Pra trás, pra trás. E... Ai. Consegui. Haha. Nossa, olha aqui a minha recompensa. Olha o tanto de dinheiro que eu ganhei. Cinco mil reais. Agora sim eu tô rica. Eu vou voltar lá na minha casa e vou mostrar pra todos os villagers que duvidaram de mim. Que sim, eu, Amandinha, consegui derrotar o Homem das Janelas. Três horas da madrugada. Tchau. 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 Se inscreva no canal.